O que é a Helena? Minha irmã. Ah. Ela é linda. Você devia ter se casado comigo. Não com ela. Não me ligaram. Será que a bulímica e a gorda da Vitória decidiram não me convidar para o velório? Na verdade, não me interessa passar a noite toda no funeral, mas... Um pouco de drama e... Algumas lágrimas vão fazer muito bem para a minha imagem de viúva desamparada. Até que você foi generoso, amorzinho. Eu sou a única beneficiária da sua herança e dos dois milhões dessas apólices. Esse é o mínimo que eu deveria receber por te aturar. Estávamos começando a nos dar bem. Na mensagem, ele me pediu desculpas pelo que ele fez na igreja e disse que queria ser o melhor pai para mim e para a minha, mamãe. Por que a vida eu levou tão rápido, mamãe? Nick, meu amor, a morte nunca avisa. Devemos pedir a Deus que ele descanse e que Deus dê a resignação e o consolo que você precisa para superar a ausência dele, minha querida. Ai, princesa... Mãe... Por favor... Eu não quero que você avise ninguém. Eu quero que o funeral tenha só a família dele. Sim. Será como você quiser, minha filhinha. A única pessoa que temos que chamar para o funeral é... É a Kendra. O quê? Não, mamãe! Mas como assim? Filhinha... Gostando ou não, ela era a companheira do seu pai e teve uma filha com ele. E é sua irmã. Eu nomeio a Kendra Ferretti como herdeira universal de todos os meus bens móveis e imóveis. Assim como dos saldos de minhas contas bancárias e investimentos no país e no exterior. Alô? É, quem fala? Ah, e é você, Vitória? É sobre o Nelson. Ele foi para o escritório e não chegou. Já está muito tarde. Eu acabei dormindo esperando por ele. Kendra... O Nelson sofreu um acidente e faleceu. Não, não pode ser. Me diz que é mentira. Não pode ser. Meu Deus, minha filhinha... A minha filhinha ficou louva. Eu não acredito. Estamos no funeral, se você quiser vir. Ah! Ah! Tchau, tchau.